Quais habilidades fundamentais pra ter sucesso nesse mercado? Vou deixar você responder aqui primeiro. Cara, eu acho que a primeira coisa é você não ser um cara ficcionado em técnica. Eu acho que isso é um diferencial muito bom. Tanto é que é que nem eu falei no começo, eu até brinco muito, eu nem me posiciono como gestor de tráfego. Eu gosto de me posicionar mais como um estrategista. Então é literalmente você se tornar um cara pensante no mercado. É você saber o que fazer. O porquê fazer. Tudo aquilo encaixando dentro do objetivo que você precisa. Então eu acho que esse é um baita diferencial. Eu acho que, segundo você ser proativo, eu acho que isso também é algo essencial demais. Porque nesse mercado quem espera resultado vai ficar pra trás. Isso é fato. Isso é fato. Cara, você tem que ir atrás. E não seja aquele cara mimizento, irmão, que fala Ah, e o copywriter não escreveu o texto do meu anúncio. Irmão, se você tem que subir o anúncio no meio-dia, vai e faz o texto aí. Depois otimiza se precisar. Mas não deixa de fazer. Ixi, eu mesmo, quando eu comecei a gestão de tráfego, por eu ter habilidade de design, quantas vezes eu não fechei cliente que eu fazia o design também. Eu falava, não, preocupa não. Toda a parte de anúncio eu faço. Texto de anúncio, a parte de design é igual, sei lá, com o e-mail, com o irmão. E faz. E eu tenho certeza que você, se esse cara, vai te colocar na frente dos outros. Exatamente porque você tem um know-how maior pra entregar resultado em algo que a gente... Porque assim, aí agora é outro problema da gestão de tráfego. A gente sabe que o resultado não é só o tráfego que vai trazer. A gente sabe que a pessoa tem que ter um bom posicionamento, tem que ter um bom copyright, tem que ter um bom texto. Existe hoje o comportamento, tipo, o comportamento de consumo de anúncio, ele já foi de um jeito e mudou várias vezes. Ele muda todos os dias. Hoje o que rola demais, e no meu lançamento de setembro, os meus melhores criativos, que mais trouxeram o lead mesmo pro negócio, eram os criativos de aquecimento. Porque o cara via o vídeo, compartilha. Não só isso, mas também, né, isso é uma métrica que pouco gestor olha. Custo por compartilhamento. E, tipo, quando eu vou fazer a distribuição, eu olho pra custo de compartilhamento e custo por visualização de 100%. É isso que é o ouro. É tipo, qual que é o melhor criativo? Não é o que tem um... Porque true play... Tá retendo, né? True play. Qualquer animal consegue um true play de um centavo. Não é difícil. Qualquer um, sabe? É muito fácil. Então, se o vídeo for pequeno. E antes era só um minuto, né? Agora a gente já consegue fazer até quatro minutos, né? Num vídeo de... Você consegue dar uma aula pro cara ali no anúncio. Não é muito tempo. Quatro minutos é muito tempo. Então, eu tô até com... Não consegue rodar no IGTV, hein? É verdade. Dá pra rolar o funcionamento de IGTV. Então, com consciência de vídeo grande ali. Exato, exato. Então, assim, quando você vai trabalhar com essa questão de entender o porquê das coisas, o cara via meu anúncio, clicava no perfil pra ver quem era, chegava lá, mano. Tinha lá 600 publicações, 12 mil seguidores na época, conteúdo pra caramba, bio, você clicava, tinha blog, tinha YouTube, tinha as coisas. Aquela parada que eu falei lá no começo. Eu sistematizei uma teia de... uma verdadeira teia de aranha pra minha galera. Eu tenho, acho que uns 12 grupos de WhatsApp. Quando o grupo do WhatsApp acaba do lançamento, ele vira um broadcast. Sim. É igual o e-mail. Eu posso mandar coisas lá diariamente. Eu mando menos lá, né? Porque, tipo, não é tão comum essa parada de WhatsApp. Lá eu mando, tipo, duas vezes na semana, que é quando tem as lives. Grupo no Telegram, que hoje tem mais de mil pessoas o meu, que não é tanto, mas, tipo, já é um canal. Tenho minha lista de e-mails, que é a minha principal fonte de vendas hoje. Minhas vendas, principalmente, vem de e-mail. A galera fala, ah, e-mail não funciona, e-mail não funciona. Você não tá fazendo funcionar, né? E o YouTube... Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. E o YouTube, Instagram, meu blog, acho que é só, né? Acho que só. E o YouTube, blog e tal, são os meus canais. E o LinkedIn, mas deu uma parada. É, meu LinkedIn também abandonado. Cara, LinkedIn é uma parada que eu queria começar a dar uma... Eu comecei por lá, Sapira. Eu comecei por lá. É, Rodrigo, já vou bom muito. Eu imagino que, tipo assim... Uma reposta que dava, tipo, 50 mil de alcance, viralizava mesmo, sabe? E, assim, eu não sei como funciona o algoritmo do LinkedIn, então eu não vou falar, porque eu não vou falar bosta. Mas, assim, aí é onde entra o cara que é pensante. Por eu ser um cara que eu sei que eu sou pensante, aonde que eu entro a lógica do LinkedIn? Mano, é uma parada que o cara tá buscando aquilo lá. Ele busca empresa, ele busca serviço, ele busca algo relacionado àquilo. Então, eu imagino que deve ser algo muito eficaz. Eu mesmo, eu nunca fiz tráfego em LinkedIn. Não sei se vocês já fizeram, mas eu tenho curiosidade de fazer... O tráfego no LinkedIn eu fiz umas duas vezes, mas eu não cheguei a acertar a mão. Mas o que rolava mesmo no LinkedIn é porque, tipo assim, rede social é tudo igual. Algoritmo, é tudo igual, não muda nada. Então, tipo, o que a rede social mais quer? Retenção. Exato, retenção. Então, tipo, primeiro, não vou postar link, porque eu não quero que a pessoa saia. Segundo, a pessoa vê LinkedIn no trabalho. Ela não vai assistir um vídeo. Tanto que vídeo no LinkedIn tem pouco alcance. Então, a pessoa vai ter que querer ler texto. Mas linkar artigo lá funciona bem, né? Funciona. Funciona demais. Mas a publicação, aquela publicação ali que você faz, acho que é até 700 caracteres, alguma coisa assim, com a publicação menor. Mas você consegue... O LinkedIn é estilo um Twitter, digamos assim? Não, não. Não, não. Não é estilo Twitter. Não é estilo Twitter. Ele é uma espécie de... Ele está mais para Facebook do que um Twitter? É. Ele está mais próximo do Facebook, mas com uma pegada de Twitter. É. Uma pegada de Twitter menos frequente. O cara que posta no LinkedIn frequentemente, ele posta uma vez por dia. Então, por exemplo, o que eu fazia muito na época é, eu definia... Era um Twitter que é frequente lá, posso ter ficado cinco minutos. E outra, por que eu fiquei bom de copy? LinkedIn. Eu tinha que... Mano, a atenção é interesse de desenho. A atenção é interesse de desenho. E outra, se eu quisesse fazer uma call to action para um anúncio, um texto, uma landing page, alguma coisa assim, eu falava, o link está no comentário. Eu colocava no comentário, porque se eu colocasse na publicação, virava uma publicação de link, e ele não queria que saísse de lá, a retenção caía. Então, tipo, eu fazia essas publicações... Mas tinha um hack também que você usava, que era muito bacana, que o Rodrigo, ele tinha um clube do link, que era... Quando ele acabava de fazer uma postagem, ele mandava num grupo onde era um clube do link, e todo mundo já entrava curtindo a publicação e já mandando um aluno. E aí, como você já entrava com uma publicação com muito like, muito comentário, o LinkedIn também distribuía muito melhor seu conteúdo. Exato. Isso era sensacional. Existe isso hoje no Instagram com um grupo de engajamento, mas no Instagram é horrível, isso estraga a sua audiência, né? Porque no Instagram, você monta... Os objetivos são diferentes. No LinkedIn, aquele meu post, ele é uma ilha. Ele não vai levar a pessoa... Ela não vai para o meu perfil, para não sei o quê. Não vai. No máximo, ela vai mandar uma mensagem, mas se for muito específico, saca? Então, assim, cada post é uma ilha. No Instagram, é um arquipélago. São várias ilhas que precisam se conectar. No Instagram, cada post é uma ilha. Então, tipo, aquela ilha, ela precisa funcionar sozinha. Então, se o cara vai lá e interage nos primeiros minutos, o algoritmo... Gente, é só você imaginar. É o mesmo algoritmo do Facebook e do Instagram, oito anos atrás. Ele era muito simples. Teve engajamento? Ele vai distribuir horrores. Acabou. É assim que ele funciona. Tem um curto prazo ali dentro? Ele já distribuiu muito. Exato. Ele era muito assim, né? Grupo de... E você não vai fazer remarketing para quem engajou, não sei o quê. Você não vai fazer isso no LinkedIn. Ainda não é o jeito que faz tráfego lá. Então, não prejudica. No Instagram, isso aí dá problema. Mas aí, tipo... E o mais interessante é que não era um grupo do link com pessoas aleatórias. Na época, tipo, a gente pegou a galera que estava se posicionando em Growth Hacking no Brasil. Você ajudou? É, nós éramos umas 15 pessoas, saca? O Vinagre. O José Vinagre estava nesse grupo, saca? O Max Petters estava nesse grupo, que são caras que estão bem grandes no mercado hoje. A gente era um grupo e a gente ia lá e, tipo, mano, ou você era pra ir ler o conteúdo do cara e fazer um comentário pertinente. Nós tínhamos esse compromisso... Realmente ser produtivo, né? Com os outros, exato. Então, tipo, aí, nossa, dava muito, muito bom. E aí, tipo, foi lá que eu desenvolvi minha habilidade de copy. Porque não adianta se depois as pessoas no orgânico não fossem interagir, saca? Mas aí, o que você falou sobre pensar, pra, tipo, concluir o que você estava falando, né? Acrescentar, na verdade. Voltando pro Instagram, que é o mais popular. O Instagram e o conceito de funil são duas coisas que, às vezes, a galera para de entender à toa. Que é, tipo, ah, funil é o quê? Funil é uma sequência de e-mails. Não, funil, qualquer coisa que eu tenha estágios, onde a pessoa tem um interesse, depois vai ter uma consernada, cara. É consernada. Consciência. Quem tá mais perto de comprar? Imagina que você tem uma loja de roupa. Quem tá mais perto de comprar de você? Quem curtiu sua publicação ou quem te mandou direct? Quem mandou direct? Isso é um funil. Então, pô, faz uma campanha pra gerar curtida e pega quem curtiu e chama pro direct. É um remarketing. É um funil, sacou? Então, tipo, quando você para pra entender, saca? Tipo, eu gosto muito de imaginar o marketing igual o Tony Stark, no primeiro filme, quando ele sai da caverna, ele pega a armadura e abre ela inteira, assim, e começa a tirar algumas coisas, não sei o quê. Abre, velho. Entende todo o teu... Tem o contexto, né, cara? Entende a loja. Eu mesmo, eu... Nossa, mano, isso é perfeito. Porque isso entra praticamente no meu único post de conteúdo muito bom que eu tenho. Porque, assim, eu sou uma negação, tá bom, gente? Não sigam... Não me sigam. Porque, assim... Vou botar aqui no título da live. É porque, assim, por que eu brinco? Porque eu falo, cara, faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque, realmente, o meu posicionamento é muito... Porque eu tive uma boa sorte, que foi o quê? Eu cresci a minha autoridade barra o que eu executo e tudo, muito por network e muito por resultado. Então, acabou que quando eu... Eu nunca... Agora que eu tô pegando nessa fase de, por exemplo, voltar a captar alguns clientes, delegando essa parte comercial, nananã, por etapas da empresa mesmo, da vida. Mas, tanto é que, por exemplo, lançamento, cara, sempre foi muito... Tipo, aconteceu, saca? Fui entrando no mercado, nananã. Quando eu trabalhei lá na agência, eu saí de lá com um bom network. Então, assim, acabou que eu nunca precisei me posicionar pra falar. Nossa, preciso correr atrás de cliente. A gente precisa, entendeu? Então, isso aí, cara, é tipo... Minha visão sobre isso, ela é até o contrário do que você tá falando. Sim. É tipo, o prestador de serviço, ele não precisa dizer que ele é bom. Sim. Eu tenho fluxo de produção de conteúdo forte hoje, porque eu tenho produto. É isso, pronto, perfeito. É isso que eu quero dizer. Você vai salar seu serviço de tráfego? Eu não precisei, porque eu não precisei, liberdade. Então, tipo assim, há muita gente que me perguntam... Você não vai ter mil pessoas. Não, e eu... Mano, eu juro por Deus, eu nunca senti a necessidade. Porque até partindo daquele pressuposto de quando alguém chegava em mim, vamos supor, a pessoa... Vamos supor que você me indicou. Você não conhece o meu gerenciador, você não conhece... Por sinal, tá bloqueado. Mas... Ou seja, você não conhece... Você não conhece... Nossa, cara, eu perdi meu perfil essa semana pra trás. Que putz, mas tô usando da minha mãe, danada. Mãe, eu te amo. Família pra isso. Pra pegar os Facebook. Aí, o que que aconteceu? Eu... Cara... Me perdi. Mas a questão de não precisar de usar as redes sociais pra poder... Então, assim, até quando chega no momento ali que a pessoa, às vezes, ela quer entender um pouco mais, aí eu vou pra consultoria. Eu falo, não, bora marcar uma reunião. E na reunião eu destruo a mente dela. Massa. Massa. Então, assim, eu nunca... O Instagram também não é um portfólio zoado. Não. É um lixo. Mas você tá funcionado. Tá, você entra lá, os meus destaques lá, fala sobre lançamento, tem muita caixinha de perguntas lá. O que que eu fiz na época? Quando eu comecei a me posicionar mesmo, que eu falei, ah, cara, também não vou ser tão Zé Ruela, né? Eu comecei a fazer muita caixinha de perguntas e as caixinhas de perguntas ficou tudo salvo lá no meu direct. Aí eu até falo, eu falo, cara, você quer entender um pouco e tal? Entra lá no destaque lá, que tem lá trocentos mil perguntas. E eu tive uma época que eu comecei a dar muita mentoria, que foi quando eu realmente comecei a ter uns picos, quando eu tava no drop, por sinal, eu prestava serviço pra um cliente de drop e teve um mês em específico que a gente fez tipo 400 mil, com 50 mil de investimento. Aí, tipo assim, o mercado, e eu sempre fui muito de grupo, aí é onde entra a sacada do seu LinkedIn, eu era muito assim, só que relacionado a, não pra exercer uma ação ali no LinkedIn, mas pra network mesmo, conversar e tal, as troca de ideia. E eu sempre fui um cara muito ativo, eu sempre fui muito interessante antes de ser interessado, sacou? Então acabou que isso me... Cerveja chegou. Depois de uma hora e 21 de live, a cerveja chegou. Porque agora vai mais uma hora e 21 de live. Mas eu posso falar, cara. Então assim, a pergunta dele sobre habilidades fundamentais é tipo, antes de qualquer habilidade, é a habilidade de pensar. Exato. Eu acho que é isso. Desenvolva a habilidade de pensar. É você entender o contexto, cara. É você entender o porquê você vai fazer aquilo. É o porquê das coisas, cara. Porque assim, eu vejo que... E cara, é foda porque a gente entrou numa vibe do marketing digital, que infelizmente agora todo mundo é hackzinho, saca? Todo mundo é, ah não, faça um reels por dia, poste cinco stories que você vai... A gente produz conteúdo pra vender produto, tipo no meu caso, eu tenho que falar isso. Eu tenho que dar o hackzinho. Exato. Porque é o que converte. Mas aí que tá. Se eu vou fazer um vídeo ensinando processos de gestão para autônomos de marketing digital, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Agora se eu for falar assim, é... Planeiro, é... Modelo, dez modelos de funil. Custo por lixo, dez centavos. Dez centavos. Sabe por quê? Porque a galera quer a facilidade. É uma... Sim, cara, eu mesmo, eu tive uma... Até compartilhando um case. Eu tive uma frustração muito grande quando eu fui fazer um lançamento em específico no mercado de fotografia. Porque a mulher, genial, a mulher muito foda, ela teve uma sacada muito pica pra delegar no mercado de fotografia. Mano, ela tinha um estúdio que fatura, tipo, cinquenta mil por mês. Ninguém da fotografia faz isso. Porque o fotógrafo vem de hora, o cara chega ali nos oito, cinco, seis mil dele por mês e pronto, porque o cara não sabe. Porque a edição dele é personalizada, é única, nananã, a foto dele é diferente e beleza, cada um tem sua vibe. Mas ela falou que quer dinheiro e ela escalou e ela acertou a veia boa. Pronto. O que que pegou? A gente falou, porra, vamos ensinar os fotógrafos a fazer dinheiro. É isso. Beleza. Sacada, promessa da parada. Seja um fotógrafo de cinco dígitos. Como ser um fotógrafo que fatura mais de dez mil reais por mês? Promessa perfeita, custo por lead alinhado, bonitinho, nananã. Pergunta se o povo queria aprender processo. Pergunta se o povo queria aprender gestão. Pergunta se o povo queria aprender a vender. Nada, irmão. Nada. Editar foto. Ah, como que eu edito foto? Como é que eu tiro? Mano, a gente ficou... Agora vai vender para a sete, para ver. Não. Aí, calma. Aí a gente falou, beleza. O lançamento, pelo menos, pagou o custo do investimento. A gente falou, tá, vamos respirar. Cara, eu juro por Deus. Juro por Deus. O custo por lead estava lindo. Porque, assim, a promessa era muito foda, mas na hora de ir para o conteúdo, ninguém ficava. Retenção foi um lixo. A gente ficou, mano. E agora? Não, não tem lógica. Não faz sentido. Fechou, beleza. A fotografia quer continuar aprendendo a melhorar a fotografia. Aí, fechou. Aí a gente falou, então, beleza. Esse povo quer técnica, vamos vender técnica. Segundo lançamento. Aí, qual que é o lado bom? É que a área que ela é da técnica, né? É uma área muito específica. Ela é da área de newborn, que é de recém-nascido. Então, até, tipo assim, é uma técnica já, né? Tem uma oferta e demanda mais reprimida. Dito e feito, mano. Vendeu isso aí. Custo por lead muito maior, porque o público era muito menor. Porque tem muito menos gente que quer newborn do que gente que quer fotografia em geral, né? Aí, a promessa foi exatamente, tipo assim, como melhorar no mercado de newborn. Como tirar, né? Fochacinacida, nananã. Técnico, conteúdo. Ticket mais alto. Ticket mais alto. E faturou, tipo, quatro vezes mais, cinco vezes mais. Aí a gente falou, ah, mano. É isso, é isso. Vem de técnica aqui que já é. Vem de reczinho. A gente tinha pra fazer o que é óbvio pra gente. Pois é. O tempo todo. O Mark, outro dia, virou pra mim e falou assim. Véi, você responde as mesmas perguntas na caixinha todo dia. Eu falei, é. Porque, mano, quem tá ensinando, quem é professor, tem que ter paciência. E tem que ter paciência com a ignorância, no bom sentido da palavra, do aluno. Sim. Então, é tipo, velho, eu vou responder a mesma pergunta milhão de vezes. Inclusive, eu tenho umas respostas que eu já deixo salva. Vai lá no print. Tirou o print, cara. Isso aqui é um dia que a gente nova também, né? É. Esse ponto. Em todos os dias entram novos. Pessoas, eu tenho que abrir o perpétuo. Não, hoje o meu perfil tá crescendo, tipo, 80, 90 pessoas por dia no meu perfil. Então, tipo assim, é muita gente nova. E quem chega, tá? Eu tenho call to action pro cara ir pros stories. Eu tenho call to action pra ele ver os destaques. O cara, ele tem várias, várias... Tem um bom funil de incomodação, né? Várias call to action no meio dos destaques. Então, vira e mexe, tem um cara que pede, ah, me manda o link dessa ferramenta. Tem uma estratégia que eu uso que é, tipo, ao invés de colocar o arrasto pra cima, eu falo, ah, me pede o link aqui que eu te mando. E eu deixo o atalho no teclado. E eu deixo o atalho no teclado. O cara manda pergunta e fala assim, não, não sei o que, é assim. Mas, peraí, você precisa disso. Inclusive, eu tenho um script aqui, se você precisar, eu falo, mano, que cara... Cara, mas é isso, tá mais que certo. O que é de novo, sabe, mano? Oferta que demanda, meus amigos. Esse é o segredo da internet. Não sai daqui sem comprar um curso, não, velho. Não vai comprar, né? E aí